E que no ataque do Flamengo, na direita pelo Bingo Dona, troca de piano e a canhota cruzou pra Mazinho, tentou testando com a Bensinho, o que com a bola guardou! Gol! Flamengo! Mazinho! Mazinho! Mazinho de cabeça! Abre o placar aos 10 do primeiro tempo no Maraca, pra vocês, germano, já era! O Mazinho vai pra galera! Aí, eu vou pra galera! Jala, 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 vascão, barato bom, barato bom, é do Mengão! O couro come no Maraca e o placar diz Flamengo! Mazinho de cabeça, camisa 9, Vasco 0! Galera, colocada a bola na lateral, na área pela canhota, nos agidos ofensivos da esquerda, vai pincar o Mengão, a nacional bate! Sidney, Sidney 13 vai entrar em lugar de França, número 9! Preparado o jogador Marquinhos, vai bater a falta pro Flamengo na lateral, na área, caminhote! Esparou, gatinho, cesta no guardão! Valver! Gol! Do Flamengo! Do! Valver vai dar de cabeça! E sofre uma distensão! Va, 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 Valver! Exite o funk pro Mengão! Pra você, Correio Germano, já era o Valver, vai pra galera! Aí, eu vou pra galera! Ara, Vascão, baratupão, baratupão, Edumengão, Corocobi no Maraca, aos 13 do primeiro tempo, o placar diz, Flamengo 2! Vasco 0! Contável de novo, agita geral pela ponta, caiu, acendeu, trato da bola, passa pelo primeiro, derrubado! É falta! E agora não vai ter cartão, não? Ué, o Ricardo Rocha, que fez um quinto disso aí, ele deu cartão, e agora? Pisou feio na bola, o Léo Feldman, na falta, que não teve um quinto dessa violência, ele deu cartão. Agora o cara largou a bola, foi no pé do Sávio, ele não deu nada, olha a falta, batida, pingada na bomba do contestado, deu quantinho pelo Jorge Luiz Barbo! Gol! Do Flamengo! Jorge Luiz de Cabeça! Despargoreada no Maracanã! Mete o terceiro do Mengão! Pra você, goleiro germano, já era o Jorge Luiz, vai pra galera! Eu não vou pra galera! O quarto gol do Jorge Luiz no campeonato, camisa número 3, meteu de cabeça no fundo do barbante! O Corofobe no Maraca, o placar diz, Flamengo 1, 2, 3, Vasco 0! Vai preparando a cobrança, e anda, em aberto, pela porta, canhota, bota o bola, prepara, vai cruzar na boca do gol, demorou um pouquinho, valorizou, só tem um do Flamengo na marcação, caminhou, bateu o pingo na boca do gol, subiu, tentou, testando, bateu, rebateu mal, a defesa, a bola voltou para o emendor, guardou! Gol! Gol do Vasco! Pimentel! Na rebatida do efeito, alta da defesa do Flamengo, ele guarda, bota no fundo do barbante! Pra você, goleiro, o Vaja já era, o Pimentel vai pra galera! Aí, eu vou pra galera! Rala, 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 Mengão, Baratubum, Baratubum é do Vascão, o Corofobe no Maraca, o placar diz, Flamengo 3! Vasco 1, o primeiro do Pimentel no campeonato! A agência pra bater o pênalti pro Flamengo, agido geral aqui no Maracanã, o árbitro Leon Feldman, marcou o pênalti, agora vai lá conversar com o Sábio, instruindo sobre o posicionamento correto, dele dos adversários, aí, caideiro, toca, 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 toca! Toca, toca o negócio aí, Gaiteiro. É o Sábio. Preparado, Diabo Louro. O Flamengo vai querer botar o Vasco de 4. Preparado. Sábio na cobrança. Juiz vai autorizar. Vai Sábio pra bola. 10 do segundo tempo. Caminhou, chutou, guardou. Gol! Gol do Flamengo! Sábio, Diabo Louro Sábio! Bota o Vasco de 4. Oitavo gol dele no campeonato. Oito vezes Sábio. Sábio, camisa 10. Pra você, Carlos Germano, já era. O Sábio vai pra galera. Vai, galera. Galala, Galala, Vasco é um barato bom. Barato bom é do Mengão. Coru Cobi no Maraca. O placar de Flamengo 4, Vasco!